Beleza gente, naquela hora eu joguei o segundo jogo, agora eu vou jogar o primeiro Eu consertei o link, tá? Eu consertei o link do primeiro jogo, agora sim vai ficar cada vez mais fácil de jogar, tá? Boa introdução Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law E aí Olha essa qualidade Eu sei que eu preciso de qualidade, porque eu já atualizei o jogo Deixa eu botar aqui Eu vou para a missão de o kit de batalha com o Thor Que é aqui ó, essa daqui Opa! Epa! Exagerei Last night setting Coloca no fácil E vou clicar no botão de pular Ou seja, o enter Você rastreou o kart até a base dele, onde está em uma usina defensiva Essa é a facilidade onde ele constrói seu escudo molecular para a produção em massa Objetivo da missão Objetivo da missão Pare o car e o guard Ok E aí 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 Tchau, tchau! os carros estão chegando se você não conseguiu se você não conseguiu se você não conseguiu o que você conseguiu está no entanto e aí eu não estou? porque não estou indo não vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.